E aí, Pipocada! Aqui é a Daia do Portas de Papel, em comemoração aos 26 anos da franquia, com indicação de 7 Oscars e 3 prêmios, a Matteo lançou a coleção de minifiguras do Toy Story. Vem comigo nesse review e eu te mostro essas figuras que estão pra lá de legal. E aqui a gente tem a nossa coleção com 5 minifiguras da Matteo e essa coleção tá muito linda! Não é indicado pra menores de 3 anos, embora não solte peças. E a gente tem o selo da Matteo da Argentina, selo de segurança do Inmetro, né? É distribuído pela Matteo do México e é feito um Vietnã. Tcharam! Bora conferir nossas minifiguras. E a primeira figurinha da coleção é o Rex! E o Rex, olha, já veio abertinho aqui, então facilitou, né? Olha que fofura, gente, desse Rex! É muito bem feito, muito bem pintado. Ah, e o Rex é muito bacana! Aqui a gente tem o selo, né? Mostrando que é original. Tem licença da Disney pra produzir essas figuras. E a nossa próxima minifigura é a Bupip. A Bupip é conhecida como Betty aqui no Brasil, né? Olha, gente, é muito bonitinha. Dá até dó de rasgar o blister. Olha, tudo bem pintado, né? Abrindo a Betty... Tcharam! Tcharam! É a pastorinha! E aqui a nossa pastorinha. Ai, gente, olha o detalhe do sapato. Que coisa mais linda, que perfeição. O cinto. Olha o detalhe da pulseira. É muito bonitinho, é muito bem pintado. Ó, tiarinha. Vira, Betty, pra gente te ver. Ai, gente! Muito linda mesmo. E a nossa próxima minifigura é... Tcharam! Woody! Vamos abrir o Woody pra gente ver. O Woody aí é o personagem principal, né? E... Bora lá! Tcharam! Tcharam, tcharam! Ai, gente, olha o detalhe, o colete de vaquinha, o cinto. Essa coleção tá de parabéns. Ó, o lencinho muito, muito bem pintado, ó. Olha só, gente, que perfeição. Olha o chapéu, que perfeição! Muito bacana mesmo, ó. Selo da Mattel. Licença da Disney. Made in Vietnam. Tcharam! Tcharam! Esse é o nosso Woody. E aqui a gente tem o meu personagem favorito, que é o Garfinho. Ai, o Garfinho que tem que aprender ainda a ser brinquedo. Ai, é muito lindo no filme. Vamos abrir o Fork. Fork, nosso Garfinho. Tcharam! Gente do céu! Ele tem um olhinho maior que o outro. Vocês repararam? Aqui. Um olhinho maior que o outro. Olha os botões, é muito bem pintado. Esse ficou um personagem muito bonito. Olha aqui, gente, ó. Ele tem uma cavidade aqui, ó. Ele é mesmo um garfinho. Muito fofo. Muito fofo mesmo. E selo original. E agora, o nosso bonequinho mais esperado, que causou uma revolução quando chegou no filme, é o Buzz Lightyear, né? Que foi inspirado no astronauta Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. Então, vamos abrir o nosso Buzz. Porque sem ele, não haveria aventura. E, tcharam! Tcharam! Ansiosa! E o nosso Buzz está aqui, muito bem pintadinho. Gente, olha os olhinhos dele. Que delicadeza! O cinto em perfeito estado. Não, está muito lindo. Olha só! A Mattel caprichou nessa coleção do Toy Story 4. Muito, muito lindo. Todos os detalhes do Buzz Lightyear. Então, essa é a coleção completa das minifiguras, né? Da Mattel Toy Story 4. São muito bem pintadinhas. São super resistentes. Não soltam peças. E compensa muito. Aqui na minha cidade, eu paguei R$ 12,90 cada bonequinho desse. Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Comente, curta. Vem fazer parte da nossa comunidade. Porque aqui é o Universo Nerd num só canal. Um grande beijo. E muitas letrinhas de amor. E muitas letrinhas de amor.